Agora a gente fala de esporte aqui no Primeiro Impacto, porque as inscrições para participar da Copa Sesc 2024 terminam amanhã. Então atenção, porque ainda dá tempo de você participar também. O Rafael Rodrigues está no Sesc em Birigui e tem os detalhes para a gente agora. Rafael, explica como fazer para participar. Fala Rodolfo, muito boa tarde de novo. Nós estamos aqui nesse inverno que faz aqui na região, diretamente da quadra de Beach Tennis aqui do Sesc de Birigui, onde competirão as duplas de Beach Tennis nesse torneio, onde também teremos aqui na unidade do Sesc de Birigui os jogos da Copa de Futsal. Para participar, primeiro de tudo, todo mundo, todo atleta que for se inscrever precisa ser maior de 18 anos e também ter ali a sua credencial plena do Sesc. No Futsal tem uma particularidade. As equipes são compostas por 15 atletas, então você pode inscrever até 15 jogadores por time. Só que esses 15 jogadores, eles devem pertencer apenas a 4 empresas credenciadas ao Sesc. Então você pode convocar ali seus jogadores, o treinador no caso, convocar os jogadores que pertençam até 4 empresas. Se forem 5, aí não dá para inscrever. Lembrando, algum atleta ali que trabalha com você e que você quer inscrever e ainda não tem a credencial no Sesc, vai lá, traz ele aqui no Sesc, porque dá para fazer a sua credencial na hora. A inscrição é gratuita, termina amanhã, como você disse, então corra, faça já a sua inscrição, venha até aqui no Sesc de Birigui e faça a sua inscrição. Vou falar aqui com o Diego Fernandes, que é supervisor de programação aqui do Sesc de Birigui. Diego, primeiro, fala para a gente quando é que começam os jogos. E lembrando, o Futsal vai ser prorrogado aqui no Sesc de Birigui, né? É isso aí. Boa tarde, boa tarde a todos. O Futsal, a gente vai prorrogar um pouquinho a inscrição, então ainda dá tempo de se inscrever, a gente vai esticar aí pelo menos uma semaninha de inscrição para dar tempo de todos os times se organizarem e se inscreverem. Como você disse, pode representar até 4 empresas, pode ser de uma só, duas, três, então a gente chama de pool de empresas. Os jogos de Futsal vão começar em agosto, no dia 16, e vão até outubro, finalzinho de setembro ali, né? Porque em outubro, aí vem uma novidade da Copa Sesc desse ano, outubro a gente vai para a fase regional. Então as unidades do Sesc vão fazer seus campeonatos locais e depois vai ter uma fase regional. Aqui em Birigui a gente joga lá em Bauru, lá para outubro com a equipe campeã. E depois da fase regional ainda vem a fase estadual, a grande final que vai ser em Bertioga. Então, Futsal e Beach Tênis terão finais em Bertioga. No Beach Tênis, não precisa ser da mesma empresa, né? Serão somente duplas, masculina, feminina e misto. Qual que, para essa questão da fase final lá em Bertioga, qual que é o detalhe? Evitar de se inscrever em mais de uma categoria. Então se eu me inscrevo na categoria masculina e for campeão da categoria masculina, mas também me inscrever na mista e aí for campeão na mista, aquela que eu vencer primeiro é a que eu vou representar. Então evitar de se inscrever em duas, porque pode prejudicar a dupla, o parceiro. Então a Copa Sesc é esse grande evento de congregação, de estímulo à prática esportiva para as empresas, para os trabalhadores do comércio de bens e serviços, né? E aí, como a gente vai ter essas fases regionais, esse ano precisa ser para maior de 18 anos. Perfeito. Inscrições, então, terminam amanhã, só que a do Futsal aqui na unidade de Birigui vai ser prorrogada, né Diego? A gente vai prorrogar um pouquinho para dar tempo das empresas e dos times se organizarem direitinho, conseguir fazer a inscrição, porque o jogo começando só dia 16, a gente ainda consegue ter essa margem. Mas antes do jogo, dia 14, tem uma reunião técnica para explicar direitinho as regras, a competição, como é que vai funcionar essa etapa em Bauru e depois em Bertioga. Então a gente faz essa reunião técnica, que é obrigatória ter pelo menos um representante de cada equipe para ficar de acordo com as regras da competição. Beleza, muito obrigado então, Diego. E ó, se você tem dúvida, né, a gente tem unidade do SESC na nossa região, aqui em Birigui, em Catanduva, São José do Rio Preto, em Presidente Prudente. Tem unidade aí da nossa região que vai ter jogo de basquete também, né, Copa aí de basquete. Então pesquise no site sesc.sp.org.br, digita lá o nome da sua cidade e veja quais as modalidades que você pode competir aí na Copa SESC. Quem sabe, né, como o Diego disse, você não se classifica e vai aí representar a sua cidade, a sua empresa lá em Bertioga, pegar uma praia. Hein, Rodolfo? Competir na beira da praia, depois tomar um banho de mar, quem sabe, para celebrar o título ou para tomar um banho de água salgada e tirar aquela anhaca da derrota, né, Rodolfo? Rapaz, eu até me empolguei agora. O Rafa, como prorrogou as inscrições para o futsal, de repente dá para a gente montar um time aqui da TV, hein. Você encara ou não? Joga ou não? Só fica mais na questão dos bastidores da informação. Eu posso me inscrever como técnico, o Diego falou que tem vaga ali, aí eu vou de técnico ou vou de auxiliar ali para ajudar a galera. Já me aposentei já do futsal. Eu vou de ala. Dodô, encara também o futsalzinho, Dodô? Encara? Não sei não, hein, Dodô? Não foi muito convincente esse sim, não. Ô, Rafa, mas vamos pensar, a gente faz um apanhadão aqui na TV, só para a gente tentar ir para a Bertioga para poder tomar um banho de mar, olha só que beleza. Maravilha. Então, se você está interessado, quer montar um time, está aparecendo aqui embaixo o site para você se inscrever, é o sescsp.org.br. Faça aí o seu time e boa sorte. Valeu, Rafa, obrigado pelas suas informações. Bacana, né, essa competição?